Olha, para muita gente o espírito solidário do Natal só aflora no final do ano, quando começam a ver as arpas, né? Mas o que nós vamos mostrar agora é o exemplo de um casal que se planeja durante todo o ano para garantir um Natal cheio de felicidades para as crianças carentes. Um belo exemplo de humanismo e solidariedade. Acompanhe. A sala ficou pequena para tantos brinquedos. O espaço virou o depósito do Papai Noel, ou melhor, deste guerreiro. O guerreiro está no nome de Luiz, mas também no dia a dia. Há seis anos ele guarda parte do salário todo mês. E o destino é um só. Presentes de Natal para crianças carentes. Se tu dispõe ali de 10, 20, 30 reais todo mês, sabe? É mais fácil do que lá no final do ano, lá ter 300, 400 reais para comprar esses brinquedos. No início, Luiz separava entre 50 e 60 reais por mês. E aí, para fazer render o dinheiro, ele foi atrás de atacados. E nesses locais, ele encontrou vários presentes por menos de 10 reais. Essa boneca aqui, por exemplo, ela custa R$ 9,90. Mas sabe quando que as doações realmente começaram a crescer? Quando a esposa dele, a Eliane, também entrou nessa ação. Com o reforço, o casal passou a comprar 20 presentes por mês. A gente podendo chegar na escolinha, na creche e participar da festa que a entidade já organiza, a gente pode dar um momento mais feliz para eles. Guerreiro venceu a batalha contra um AVC, mas segue na luta para garantir um Natal mais feliz a meninos e meninas carentes. Por isso, criou a página Natal. Faça uma criança feliz. Doe brinquedos para divulgar o trabalho e ampliar as doações. A fraternidade das crianças, assim, de vir e dar um abraço, sabe? Ah, tio, ah, tia, me dá um abraço. E aí tu vê, assim, que são crianças realmente carentes, que precisam, e que esse brinquedo vai fazer uma diferença. Hoje, são mais de 100 brinquedos, o suficiente para alegrar o fim de ano de duas creches de Porto Alegre. A alegria ver muitas vezes eles agradecendo, brincando, é uma coisa que não tem preço. Bom, pessoal, quem quiser ajudar, pode ligar para o telefone 3339-6678, o código diário é 50, e se quiser doar, enfim, dinheiro, então, principalmente brinquedos, né? Para esse belo trabalho de solidariedade, para as crianças carentes, está aí o telefone de contato para ajudar esse casal muito simpático, que está multiplicando um grande exemplo. A criança cresce recebendo o presente, mas também aprende a dar, né? Porque alguém está sendo bondoso com ela, e a bondade se acaba multiplicando, vai passando adiante, e essa corrente do bem que não deve ter fim.